Diz-se que aqui mais nada é de graça, nada é de coração Vamos num tal de toma de lá da caminha Negra eu pago pra ver, ver por debaixo o osso do angu Diz-se que aqui mais nada tem troco, tudo que vai não vem Perdem bodoque, facão, corneta, quebra, defesa, nega, furô Que o trem tá feio e é bem por aqui Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iei, ia, oia Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iei, ia, oia E a cana caiana eu disse, a raiva, a carne de sol Palha, forró e fumo de rolo, tudo é motivo pra meu facão A arma de pobre é fome, é facão Abre-se mente, aperta, inimigo espeta, pega avião Corta-se a burro e lança um desafio Não conta nem até três Que o trem tá feio e é bem por aqui Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iei, ia, oia Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iei, ia, oia E a cana caiana eu disse, a raiva, a carne de sol Palha, forró e fumo de rolo, tudo é motivo pra meu facão A arma de pobre é fome, é facão Abre-se mente, aperta, inimigo espeta, pega avião Corta-se a burro e lança um desafio Não conta nem até três Que o trem tá feio e é bem por aqui Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iei, ia, oia Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iei, ia, oia Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iei, ia, oia Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Ia, iei, ia, oia